E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez com base técnicas aqui no Injustice e o personagem da vez é o caçador de Marte, o Marciano, ou seja lá como você fala o nome dele. Então vamos lá, primeiramente os golpes dele, ele tem muitos golpes, o Marciano, ele é um ótimo personagem e vamos lá para os golpes dele, é para baixo, para frente e quadrado, que tem três versões, se você segurar para frente, vai mais na frente, se você segurar para trás, depois que soltar o golpe, ele vai mais para trás, se você não apertar nada, depois de ir para baixo, para frente e quadrado, ele fica no meio aí, beleza? Você pode gastar barra com ele, que aí ele fica um tempo no cenário, para gastar barra vocês já sabem. Você escolhe um botão para ser o consumo de medidor, e esse botão é que vai ajudar você a gastar barra, beleza? Então você dá o golpe primeiro, depois aperta esse botão que vai gastar barra, ok? Ele tem também o para baixo e para trás e quadrado, que é esse agarrão aqui embaixo, ó. Se você gastar barra, o que acontece? Dá para você continuar a combo, certo? Se você gastar barra, ele tem também o para baixo, para trás e X, que é esse teleporte, que tem duas versões, se você segurar, não segurar nada, só apertar para baixo e para trás e X, ele faz isso. Se você apertar para baixo e para trás e X e segurar para baixo, ele vem de cima, ok? E é overhead, ou seja, é sobre a cabeça, esse golpe. Então, vamos para o outro golpe. Ele tem o para trás e para frente e X, que é esse golpe aqui. Se você gastar barra, acontece isso aí, beleza? Temos também o para trás e para frente e Triângulo, que é esse golpe aí, dá para fazer no ar também, ou não? É, dá não. Tem que ser no chão mesmo. E se você gastar barra, acontece isso aqui, ó. Aí dá para você continuar a combo. Beleza? Temos também o para baixo e para baixo e Triângulo, que tem três versões também, ó. A normal, a margem de perto e a mais longe. Mesmo esquema daquele golpe aqui, esse aqui. É só segurar para trás se você quiser que ele vá mais perto. Se você quiser que ele vá mais perto, se você quiser que ele vá mais longe, certo? Temos o para baixo e para trás e Triângulo, que tem o mesmo esquema. Se você gastar barra, antes de eu terminar, se você gastar barra nesse aqui, ó, sai três. E se você gastar barra nesse aqui, você levanta o seu adversário um pouco mais, ó. Tá vendo? Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho mais. Beleza? Então, deixa eu pensar se tem mais algum golpe. São só esses golpes mesmo, é verdade. São só esses golpes. Aí, a gente vai usar esses golpes entre combos e também esses combos pré-definidos pelo jogo, que são os seguintes. Vou mostrar alguns, que é o para frente e quadrado, Triângulo, X. Segura para frente, aperta quadrado, Triângulo, X. Esse é um combo que a gente vai usar. A gente vai usar também Triângulo, Triângulo. A gente vai usar também para trás e quadrado, só. Para trás e quadrado. A gente vai usar também para trás e Triângulo. A gente vai usar para trás e Triângulo, XXX. Também vai usar. Ok? E se eu for lembrando de mais algum, eu vou falando no decorrer do vídeo. Beleza? Então, vamos para o primeiro combo do vídeo. Ah, antes do primeiro combo do vídeo. Esqueci de falar do Trait. O Trait dele, essa é a mão que fica esticando aí embaixo. Você pode ativar dentro de combos, ó. Vou mostrar aqui. Ativei dentro de combos. E o que é que ele faz? Estica mais os seus braços, suas pernas e tal. Ó. O alcance do golpe aumenta, tá vendo? Com o Trait, sem o Trait, tá vendo? E agora com o Trait, tá vendo? O que ele não alcançava sem o Trait, ele alcança com o Trait. Beleza? Então, estica aí os seus membros e tal. E tira um pouco mais de dano também. E você pode ativá-lo dentro de combos, como eu falei. Ó, já. Vou tentar fazer aqui. Ó, já ativei, tá vendo? Então, é isso aí. Então, dito o Trait, os combos pré-definidos, alguns, né? E todos os golpes, a gente vai fazer os combos agora. Vamos lá. Então, é o nosso primeiro combo, 23%. Só pra gente começar aquecendo. O que é que eu fiz? X pra trás. Pulei com X. E depois apertei pra baixo, pra trás e X. Ok? Esse foi o primeiro combo. Agora esse combo dá pra ser estendido. Por quê? Porque depois de ir pra baixo e pra trás e X, tem um tempo que o adversário fica no A, que a gente pode apertar triângulo, triângulo e pra trás e pra frente e X. Então, seria o segundo combo. Então, vamos tentar esse segundo combo aí. Tá aí, como eu disse, 29%. Beleza? Então, vamos pro próximo combo. Tá aí, mas o combo, 33%. Eu fiz a mesma coisa daqueles combos lá. Só que, em vez de eu começar pulando com X, eu primeiro pulei com triângulo. Pra depois pular com X. E continuar o combo do jeito que a gente já sabe, beleza? Então, vamos para o próximo combo. Tá aí, mas o combo, mesma coisa daquele outro. Só que a diferença foi que, quando eu pulei aqui, ó. Eu, no chão, apertei X. Aqui no chão. Depois que eu apertei X no chão, eu dei o teleporte. E aí, terminei com o triângulo tirando pra trás e X. Então, bem simples também. Então, vamos para o próximo combo. Tá aí, mas o combo, 24%. Nesse combo, eu fiz o seguinte. X pra frente. Pulei com um quadrado. Depois fiz pra baixo e pra trás e X. E terminei com o triângulo, triângulo. Pra trás e pra frente e X. Então, vamos fazer de novo. Tá aí, o combo bem simples. Vamos agora pro próximo combo. Tá aí, mas o combo, 29%. Nesse combo aqui, eu fiz X pra frente. Pulei com X. Dei o teleporte do pra baixo e pra trás e X. Apertei. Triângulo, triângulo. E pra trás e pra frente e... Triângulo. Vamos fazer mais uma vez. Tá aí, o combo. Então, vamos partir pro próximo. Tá aí, o combo, 26%. Nesse combo aqui, eu comecei com um pra trás e quadrado. Depois fiz pra baixo e pra trás e quadrado. E aí, eu gastei barra. Quando eu gastei barra, ó. Pulei com um quadrado. E apertei pra baixo e pra trás e X pra ele dar o teleporte. Fiz assim. Depois terminei com o triângulo, triângulo. Pra trás e pra frente e X. Então, vamos fazer de novo. Tá aí, o combo. Vamos pro próximo. Tá aí, mas o combo, 36%. O que é que eu fiz nesse combo? Pra trás e quadrado, pra baixo e pra trás e quadrado. Gastei barra. Depois que eu gastei barra nisso aqui, eu apertei X pra trás. Depois disso, eu pulei com X. Apertei pra baixo e pra trás e X pra fazer isso aqui. E triângulo, triângulo, pra trás e pra frente e X. E eu vou gastar barra aqui no final só pra gente tirar mais dano. Então, vamos lá. Tá aí, o mesmo combo, só com gastando barra no final, 38%. Então, vamos para o próximo combo. Tá aí, mas o combo bem simples, 24%. A única diferença é que no final, eu fiz, pulei com quadrado e pra baixo e pra trás e X. E depois, de novo, eu fiz, pulei com quadrado e pra baixo e pra trás e X. Só fiz isso de diferente. Então, vamos para o próximo combo. Tá aí, mas o combo bem simples, 27%. Só pra gente ter a noção de variação de combos. Por exemplo, esse aqui foi pra trás e quadrado, pra baixo e pra trás e quadrado. Gastei barra, depois eu segurei pra frente e apertei quadrado, triângulo, X. E depois, pra trás e pra frente e triângulo. Vamos fazer de novo. Só que ele dessa vez não pegou. Tem que ter cuidado com isso aí, com o tempo certo de fazer cada combo. Vamos tentar de novo. Agora deu certo, 27%. Então, vamos para o próximo combo. Um combo bem simples, muito parecido, praticamente igual aos combos que a gente já vem fazendo. Só que eu comecei com um pra trás e triângulo. Que é um golpe sobre a cabeça. Em vez de começar com um pra trás e quadrado. Então, começou com um pra trás e triângulo. Eu passo pra trás e quadrado. Gastei barra. Pulou com um quadrado. Deu o teleporte. E fez isso aqui. Lembrando que também, depois disso aqui, né? A gente pode terminar com o quê? X pra trás. Vai pular com o X, fazer isso aqui. E terminar assim. Do jeito que eu expliquei já no combo anterior. Então, vamos fazer esse combo aí. Só que terminando diferente do jeito que eu mostrei agora. Tá aí o combo, 36%. Então, vamos partir para o próximo. Tá aí mais um combo, 30%. Nesse combo aqui, eu fiz o seguinte. Triângulo pra trás. Quadrado, é... XX. Umas três vezes, eu acho. Porque é o seguinte, galera. Esse golpe aqui, ó. Eu ainda não entendi quantas vezes eu tenho que apertar X. Eu fico apertando X direto. E paro num momento certo. Porque é pra poder dar tempo de fazer o pra trás e pra frente e triângulo. Eu não dou o triângulo pra trás e XXX até o final, não. Até esse último soco pra frente, não. Eu dou até o segundo soco, mais ou menos. Então, você tem que só maneirar no apertado X, certo? Então, vamos lá. Triângulo pra trás, XX umas três vezes. Aí depois você vai apertar pra trás e pra frente e triângulo. E gastar barra. Pra poder fazer isso aqui, ó. Pra poder apertar X pra trás. Pra depois você pular com X, dar o teleporte e terminar do jeito que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Tá aí o combo. Então, vamos partir para o próximo combo. Tá aí, mas o combo 32%. Nesse combo aí, galera, eu fiz o seguinte. Comecei com o teleporte do pra baixo e pra trás e X, só que segurei pra baixo pra ele poder vir de cima. Depois eu fiz o pra frente e triângulo pra baixo e X. Pra frente e triângulo pra baixo e X. Pra frente e triângulo pra baixo e X. Depois disso eu fiz o pra baixo, pra trás e quadrado. E depois eu fiz o... Gastei barra, né? Gastei barra e aí pulei com o quadrado. Dei o teleporte de novo e triângulo, triângulo, pra trás e pra frente e X. Desse jeito aqui, ó. Só lembrando que esse agarrão vai ser o pra baixo e pra trás desse lado aqui, ó. Porque quando você fizer isso, você vai mudar de lado. Entendeu? Então, tem essa ressalva aí. Então, vamos fazer de novo esse combo pra partir pro próximo. Tá aí, 32%. Vamos partir pro próximo combo, então. Tá aí, mas o combo é 34%. Nesse combo aqui eu comecei com o pra frente e quadrado, triângulo, X. Depois disso eu fiz o pra trás e o pra frente e triângulo. Gastei barra, pulei com o X, teleporte, triângulo, triângulo. Terminei assim. Fácil de entender, né? Porque aí a gente já veio fazendo combos parecidos desde o começo do vídeo. Então vamos fazer de novo. Começando com o pra frente e quadrado, triângulo, X. Pra trás e o pra frente e triângulo. Depois gastou barra. Depois que gastou barra, X pra trás, pulou com o X, teleporte, triângulo, triângulo. Terminou assim. Vamos fazer o combo e vamos partir pro próximo depois. Tá aí mesmo o combo, 39%. Como é que eu fiz esse combo? Pra frente e quadrado, triângulo, X. Dei o dash, que é duas vezes pra frente. Fiz de novo, quadrado, triângulo, X. Depois disso eu fiz pra trás e pra frente e triângulo gastando barra. Fiz X pra trás. Pulei com o quadrado. Dei o teleporte e terminei com o triângulo, triângulo, pra trás e pra frente e X. Como a gente vem terminando. Eu tô terminando sempre com o triângulo, triângulo, pra trás e pra frente e x. Que eu acho um termino de combo assim bem legal e bem fácil de fazer. Mas se você criar outro, pode fazer também. Mas vamos lá. Eu vou agora fazer esse mesmo combo. Só que vou usar o trait. Então vamos lá. 42%. Você viu que pulou de 39% para 42% porque eu usei o trait. Beleza? Então vamos pro próximo combo. Antes de ir pro próximo combo, eu esqueci de falar uma coisa no começo do vídeo. Mas que não é tão importante pros combos. Aliás, até é. Mas é mais importante pro seu gameplay com o marciano. Que é o dash aéreo. Você pode fazer o dash que é normal aqui no chão. Você pode fazer no ar também. Poucos personagens conseguem fazer isso. Mano é maravilha, consegue. Superman, etc. Isso é muito bom pra você enganar o seu adversário. Você pensa que ele vai dar... Aliás, você vai dar um golpe do outro lado. Aqui, ó. Só que ele pensa que você vai dar desse. Porque você partiu pulando desse. Mas você vai dar o dash aéreo. E vai chegar do outro lado dele. Entendeu? Então ele vai ter que defender do lado contrário. Aí você pega ele de surpresa. Então, isso aí é mais uma dica aí que eu tenho que dar a vocês. Então vamos partir para o próximo combo. Até mesmo combo, 5 hits. Eu queria mostrar esse combo pra vocês, galera. Pra vocês perceberem que... Com o pa baixo pra frente e quadrado gastando barra. Você tem um tempo... Pra poder chegar perto do seu adversário usando o teleporte. E aí continuar o combo. Como eu fiz aqui. Ó, eu gastei barra e deu o tempo de jogar... Perto do meu adversário com o teleporte. Pra poder continuar o combo. Então, é importante eu dizer isso aqui. Além disso, esse golpe aqui, ó. Também dá pra fazer isso. Esse mesmo esquema. Você conseguir acertar esse golpe aqui usando barra. Você chega com o teleporte e continua o combo. Assim como você acontece com esse aqui gastando barra. Ok? Então tem mais uma dica. Mais algum combo. Então, vamos partir pro próximo. Vamos fazer agora um combo de canto. Só um combo de canto pra gente ter uma ideia de como faz os combos no canto. E aí vocês podem criar depois os seus próprios combos de canto e seus próprios combos de meio de tela e por aí vai. Então vamos aqui pra um combo de canto pra gente encerrar o vídeo. Tem o combo 45%. Nesse combo de canto, o que é que eu fiz? Ative o trade. Pode ativar o trade ou não, né? Aí você aperta pra frente, quadrado, triângulo, x. Depois, quadrado, triângulo, x de novo. Aliás, pra frente, quadrado, triângulo, x, né? Depois, pra frente, quadrado, triângulo e... Pra trás, pra frente e triângulo. Gastando barra. Pra poder você pegar aqui, ó. Fazer o x pra trás. Pular com o quadrado. Dar o teleporte. E fazer uma vez só o quadrado. Porque é o que dá pra fazer. E depois, pra trás, pra frente e x. Porque se você fizer no finalzinho do combo, que é assim, ó. Se você fizer quadrado, quadrado. Aliás, triângulo, triângulo e pra trás, pra frente e x. O quadrado, x não vai pegar. Porque o adversário vai ter... Vai ter... Chegado tanto perto do chão que você não vai conseguir fazer isso. Eu já testei. Certo? Então, vamos fazer esse combo de mais uma vez. Pra gente relembrar. Pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Tá aí o combo, 45%. E é isso aí. Se você puder gastar também, barra no final, né? Essa barra aí. Vai dar um pouquinho mais de dano e tal. Mas eu não tô fazendo isso. Mas se você quiser fazer, já é um diferencial. Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do Marciano aqui no Injustice. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha no vídeo. Se não tá inscrito, se inscreve aí no canal. O Patreon e o Facebook do canal tá no link aí na descrição. É só você ir lá no Facebook. Eu converso com vocês via chat. Boto novidades sobre MKX, sobre Street Fighter 5 e tudo mais. No Patreon é a plataforma com a qual vocês podem me ajudar. Doando uma quantia mensalmente. Aí você vai lá, lê a descrição. Ver qual são os prêmios. Ver qual é a vantagem. Ver como você vai me ajudar com isso. Certo? O Twitter também eu tô usando mais do que antigamente. Então, adiciona lá no Twitter também. Me segue lá. Certo? E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Vou nessa. Valeu. Falou!